Gilmar não tirou você do time de jeito nenhum, hein, Léo? Ah, graças a Deus eu tive a oportunidade aí com o professor Calumbo. E a gente tem que esperar sempre, não entrei com o professor Celinho, que era o atual treinador. Com a entrada do professor Calumbo eu tive a oportunidade aí e se firmei junto ao lado do Vambasso e o Gianni. Sentiu a falta do Vambasso hoje na marcação? Ah, eu acho que o Vambasso faz uma grande diferença ali pra gente também, mas o Gianni também acho que entrou bem. E quem entrar no próximo partido, a gente vai sair com o resultado, se Deus quiser. Esse foi o jogo, esse foi o verdadeiro jogo de marcação, né, Léo? Cara, esse aí foi um jogo mais difícil, chegando na reta final sempre são os jogos mais difíceis. Eu acho que o Zouistinho marcou bem, a gente poderia sair com o resultado aqui com a vantagem, você pode ter vindo. Mas numa falha na bola era nossa aí defensiva, a gente tomou o gol. Mas graças a Deus a gente atacou, uma bola ofensiva parada lá, o Rafael pode empatar e a gente empatar o gol. E essa falha dessa falta aí, chama a atenção, vai treinar na semana? Ah, a gente vai treinar sim, pode ser ver que eles são fortes nessa bola aí. Agora a gente vai focar nisso, vai ver o que o professor Calunga vai pedir pra gente lá sair com o resultado. O time do Naviraense tem poucas vitórias jogando em casa, a torcida também pressiona muito quando o time não vai indo bem. Isso pode facilitar pra vocês, pode ajudar você de repente, o nervosismo da equipe a você enxergar algum? É, todo jogo é um jogo, né? Acho que a nossa torcida aqui empurrou eles aqui também um pouco e com certeza a torcida deles vai empurrar lá. Mas como eles vêm com essa pequena vantagem de não ganhar dentro de casa, se Deus cair a gente vai com isso pra gente sair com o resultado. Na idade comercial quando jogou pressionado sempre tem bons jogos, né? Sempre tem bons jogos e graças a Deus empatamos esse jogo. Obrigado, muito bom pra falar, bate nas costas.